Neto, tu pra mim já tinhas que estar na reforma, porque já devias perceber que o teu tempo já passou, o tempo das tuas patetices já passou, tinhas que estar numa reforma, assim mesmo você vai sair dos Estados Unidos pra vir lutar aqui comigo em Angola, vais fazer isso, faça, eu quero te ver, quero te ver, porque tu tens mais força do que todas as mulheres, porque tu tens mais atributos do que todas as mulheres, então quero te ver, me toca um fio de cabelo, me toca uma unha, toca uma unha, tá percebendo bem, não estou numa fase de implicância, estou numa fase, e se quer lutar espiritualmente, nós vamos lutar espiritualmente, vamos combater espiritualmente, tá percebendo bem, porque você tem que entender, o teu tempo já passou, tá percebendo bem, eu sou jovem, você já é uma senhora, já deve se respeitar, manter o respeito, eu ainda sou novinha, tenho um corpo na medida, já que você está a dizer que eu não tenho um corpo pra te bater, o meu corpo está em dia, está na medida, cintura no limite, seios no limite, rabinho no limite, tá percebendo bem, não tenho nada de trouxas, não tenho trouxas, tá percebendo bem, o que te confunde, é as trouxas que você tem no corpo, e pensas que batem todo mundo, minha força está no osso,